Meus amigos falaram inglês comigo por 24 horas Bom, me parece que vocês gostaram do vídeo que a gente ficou falando em inglês com o peixe Eu acho que é um idiota Eu acho que é um idiota É tipo estranho Não, não Se não é, então tá tudo bem Você tá usando meu boné aí Você tirou meu boné? Se eu descobrir que é qualquer coisa ruim eu vou ficar maluco Se eu descobrir que é qualquer coisa ruim eu vou ficar maluco UGLY UGLY Você tá UGLY Deve ser legal Você tá discutindo aqui agora entre eles Eu não tô mais entendendo O que é UGLY? O que é UGLY? O que é UGLY? O que é UGLY? Eu vou fazer UGLY Tente... Margarina Para mim Tente que... Eu tô falando de margarina gente Não, não, não Não o que gente? Você vai morrer de cães Quantos EGLY vocês querem? Não, quanto vocês querem, Manny não Um, um Oh, yeah Não, 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 Tua, 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 Tua Tua, Tua Tua, Tua Tua, Tua, Tua Tua, 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 Tua Oh, sad Oh, my God We're gonna die for a high pressure